A vitória do presidente Lula hoje no Supremo foi muito importante para a democracia brasileira. E eu parabenizo o deputado Rodrigo Maia e também vossa excelência por compreender a necessidade da defesa do instrumento democrático, tanto do parlamento quanto do próprio Supremo. O que o juiz Moro, que hoje chefia a Polícia Federal, armou foi uma ofensa ao sistema democrático e um teste para a democracia brasileira. Ele testou para ver até onde ele pode ser autoritário, até onde ele pode fechar. Agora é preciso, para garantir absoluta do sistema democrático, a figura popular. Portanto, dia 13 de agosto, todos têm que estar nas ruas para defender a democracia brasileira, como o parlamento fez hoje. Ou o Bolsonaro acaba fechando o parlamento, o Supremo e a democracia brasileira. Parabéns para todos nós pelo sistema democrático.